Bom dia alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula, ela é... Na aula vocês vão estar fazendo o trabalho avaliativo. Então, os alunos que se encontram em casa, aqui vai as orientações de como deve ser feito esse trabalho. Primeiramente, vocês vão ter aí a opção tanto de estar imprimindo esse trabalho e estar respondendo, ou se preferirem, vocês podem estar direcionando, se dirigindo até a secretaria da escola e estar buscando esse trabalho lá. Esse trabalho, ele vai trazer questões de todos os conteúdos que nós estudamos desde os nossos primeiros dias de aula. Então, a gente estudou o calendário, a gente estudou a marcação do tempo, fontes históricas, enfim. Então, eu gostaria de enfatizar para vocês aqui no primeiro que a gente tem um calendário indígena, né? E aqui vocês têm janeiro, mês de julho, julho, mês de periquito. Então, aqui, basicamente, é o calendário indígena. Essa palavra, Parápia, aqui é uma celebração festiva em relação à comemoração da memória dos mortos. E aí, a partir da leitura do poema, escreva no espaço a seguir os elementos utilizados por esse grupo indígena para marcar o tempo. Então, aqui vocês vão perceber que cada mês está direcionado a alguma coisa, né? Então, o tempo é marcado em relação àquilo que esse mês representa, tá? Assim como os povos pré-históricos, ainda hoje existem grupos humanos que não utilizam a escrita para registrar ideias, tradições e costumes. Isso significa que eles não possuem história? Isso aí é uma questão para que vocês percebam, para que vocês reflitam, né? A partir do conhecimento que vocês obtiveram, né? Nas nossas aulas, nas pesquisas, daquilo que nós debatemos, há até uma relação. Então, aqueles pessoas que não registram suas histórias, que não utilizam a escrita para registrar suas histórias, significa que elas não possuem história? Nós estudamos isso, né? Nós vimos que povos antepassados, inclusive muitos povos indígenas, eles não registraram suas experiências de forma escrita, mas há outras maneiras de registrar, de deixar viva a sua memória, de deixar viva a sua passagem, a sua existência, né? Nós estudamos muito isso. Então, eu já descarto a possibilidade, eu já descarto aqui uma resposta que considere que as pessoas que não possuem escritas não possuem história, né? Então, nós já chegamos à conclusão de que não é assim. Mas eu quero que vocês coloquem o porquê que elas possuem história, então. O que faz com que elas... Qual que é a importância da escrita? Como que elas deixam as marcas no tempo da sua existência? Tá bom? Aqui em seguida, a gente tem, na região litorânea do Brasil, viveram povos com hábitos e costumes bem diferentes Ao andar do litoral, observamos vezes ou outras enormes aglomerados de conchas. São importantes sítios arqueológicos conhecidos como... Então, aqui só tem uma linha mesmo, é uma pequena palavrinha, questão fácil, todo mundo sabe. Então, é só isso mesmo. Os seres humanos do Paleolítico eram nômides. O que isso significa? Isso também a gente enfatizou bastante, né? Explica por que o domínio do fogo foi importante para o período Paleolítico, né? A gente discutiu bastante como que o fogo é importante, inclusive nas nossas vidas. Mas no Paleolítico, o que foi importante? Como que ele revolucionou as pessoas, né? Dos povos no período Paleolítico. Nós também já trabalhamos isso bastante. E aqui, a gente tem um texto também, né? Em busca das origens. A partir da leitura desse texto, vocês vão responder as perguntas. Por que a curiosidade humana é importante? Quais foram os vestígios arqueológicos deixados pelos mesmos habitantes do Brasil? Então, basicamente, essas questões, elas valem sete pontos. Aqui está basicamente o trabalho de vocês. Algumas linhas aqui não saíram muito nítidas, né? Então, mas vocês têm espaço aí para responder as questões. Então, leiam esses textos, respondam. Vocês podem consultar os materiais de vocês. Então, tem muito conteúdo aí para vocês. Para vocês responderem essas questões. Vale sete pontos, né? Tem questões aí que valem um ponto. Tem questões que valem meio ponto. Até porque tem A, B. Então, depois eu vou estar descrevendo direitinho aí como que vai ficar a avaliação de cada questão. Então, no mais é isso. Eu vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês todos saiam bem. E a gente distribuiu dez pontos. Aquele trabalho anterior que foi feito e que vocês eram todas as questões fechadas, ou seja, questões de marcar a opção. E nessa aqui, ele vai ser todo de questões abertas. Então, qualquer dúvida que possa surgir, vocês podem estar entrando em contato comigo. E lembrando que na semana que vem a gente vai começar o livro dois. Então, vocês, alunos que estão em casa e que a semana que vem, o Ventura vier para a aula, já tragam o livro dois, que é a partida aí que a gente vai continuar o conteúdo. Então, é isso. Encerro por aqui. Bons estudos a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.